Quem pode patrocinar um projeto cultural aprovado em Lei de Incentivo Federal? Toda empresa tributada por lucro real pode patrocinar um projeto aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, também conhecida por Lei Rouanet. As empresas que são tributadas no regime do simples e do lucro presumido não podem utilizar esse incentivo. Há algum custo para o patrocinador? Não tem custo nenhum para o patrocinador, porque quando o projeto é submetido ao Ministério, ele já é aprovado com uma planilha completa que prevê todas as despesas, desde a execução do projeto em si, até a prestação de contas, a contratação de um contador, de um advogado e também toda a parte de comunicação do projeto. Legenda Adriana Zanotto